Já refugia a glória eterna de Jesus o Rei dos Reis Breve os reinos deste mundo já verão as suas leis Os sinais da sua vida já se mostram cada vez Vem cedo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem cedo, vem Jesus O clarim que chama os crentes A batalha já soou Cristo à frente do seu povo Multidões já conquistou O inimigo em retirada Seu furor já demonstrou Vem cedo, vem Jesus Glória, glória, aleluia 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 Vem cedo, vem Jesus Vem cedo, vem Jesus Vem cedo, vem Jesus Vem cedo, vem Jesus Amém 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 Amém